Pronto, Larry. É hora da nossa canção. Ah, é, é, Bob. O que eu faço? Ah, vamos ver. Ah, já sei. Você toca a guitarra. Bob, eu não tenho mãos. Ah, é mesmo. Bom, então tá. Você toca isso. Não quero tocar isso. Vou parecer um bobo. Ah, para com isso. Vai ser legal. Não. Não vou fazer isso. Para as crianças. Ah, tá bom. Mas é bom que não riam. Tudo bem. É melhor você sair, então. Se você gosta de tomates Se com apóboras você logo rir Se você gosta de andar com batatas Pra cima e pra baixo você vai Agora você vai ver um belo show! Vegetais, 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 vegetais Brócolis, hortelã, manjericão Vegetais Vegetais, vegetais Com tomate, perinjela Vegetais Couve flor Com amor Pimentão Vegetais O show, 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 vai começar O show, 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 vai começar Nós somos os vegetais Nós somos os vegetais Obrigado.